Galerinha, o que que dizia a questão 7? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Usando transferidor, faça um ângulo de 150 graus. E depois, usando o compasso, traça a bicicleta. Deixa eu colocar um espacinho aqui. De 1, de 5, então. Então, nada sobreviveu. Estamos no sétimo ano. E agora, vamos para a questão 7. É isso? Beleza. Vou pegar o meu, minha querida régua, instrumento de trabalho. E vou fazer uma reta suporte para o meu ângulo. Ali, fiz uma reta que vai suportar o meu ângulo. Tu pode escolher a extremidade como o vértice do ângulo. Mas, se tu não quiser, tu pode marcar o ponto ali, onde vai ser o vértice do teu ângulo. Vou precisar de um transferidor. Pega o centro do transferidor, bota no centro do ângulo. Bota o zero, bem alinhado com a reta que tu acabou de fazer. E vamos procurar o ângulo de 150. Mas é importante tu começar do zero. Zero, dez, vinte, trinta, quarenta... 140, 150, achei. É, quase meia volta, não é, galera? Meia volta, evando o mesmo? Então, tu fez, tinha que ser quase meia volta. Uma maneira boa de tu perceber se estávamos no caminho certo. Se o teu ângulo ficasse agudo, tu já sabe que tu errou, né? 150 é o mesmo. Se fosse para lá, o ângulo ia medir a partir daqui, né? Tu ia zerar o teu compasso aqui, ia medir dez, vinte, trinta, 150, ia ficar para lá. Mas ia dar o mesmo, ia considerar certo também, não tem problema nenhum. Aí, galera, ajeita a régua passando pelo vértice e pela marga que tu fez. E aí, pronto, é só traçar a reta que está feito o teu ângulo de 150 graus. Só querendo traçar a bicicleta. Isso, então a primeira parte do exercício foi feita, mas ainda tem que traçar a bicicleta. Então, irmão, Aquele mais barato dos compassos, pior é que esses exercícios estavam assim com o passo lá em casa, fui fazer isso num caderno. E não tinha cordinha, eu peguei um arame que tinha lá em casa, ainda furei o dedo, cara, não é de fazer isso, é esperto. Aí depois eu comprei o compasso. Então, galerinha, pega o compasso, abre ele numa abertura qualquer e faz um arco. Esse arco vai bater nas duas laterais do ângulo. Depois, pegando uma abertura que pode até ser a mesma, tu vai lá e faz um arquinho, passando, com a ponta aguda do compasso, bem nesse cruzamento entre o primeiro arco, que é a lateral do ângulo, e o outro arquinho saindo dali. Então, vou pegar o meu compasso, vou colocar naquele ponto e vou traçar um pedacinho do marco. Usando a mesma abertura, eu vou do outro lado e traço o arquinho. Aonde eles se cruzam, é que tu vai traçar a tua... Bicetriz. Bicetriz. Pronto. Vai ficar bem fácil identificar quem fez a bicetriz adequadamente. Quando tu for descorrigir a prova do colega, tu vai poder usar o teu transferidor e o teu compasso para verificar se o amigo fez corretamente. Outra coisa que tu mesmo pode fazer é pegar o teu transferidor e ver se ficou aproximadamente quanto de cada lado? 75. 75. Por que a gente, às vezes, a gente dá um ponto longe pro outro? Ó, boa pergunta que tu fez, cara. Pensa bem, ó. A bicetriz não tem que estar bem no meio do ângulo, então tu já está esperando que os x vão se encontrar bem ali no meio. Mas imagina, se eu estou distraindo, eu faço assim, ó. Não vai se encontrar. Está entendendo? Na dúvida, ó, Lucas, tu pode aumentar, fazer grandão, ó. Está entendendo? Faz grandão, que aí sempre vai se encostar, se fizer bem grandão. Certo? Então, um pequenininho pode não se encontrar, mas se for grandão, vai se encontrar. para economizar o meu tempo, eu já vejo mais ou menos onde é que eles têm que se encontrar e faço um risquinho pequenininho por ali. Dois risquinhos pequenininhos, aí a chance deles se encontrarem no meio. Beleza? mas se não for de primeira, se acalma, ajeita de novo do compasso e faz uma segunda vez. Não tem problema. Certo? Boa pergunta. Boa pergunta.